A China, que traz uma matéria super especial pra gente, vamos ver. Como um dos maiores países do mundo e com diferentes paisagens, a China teve que desenvolver suas próprias tecnologias para chegar de norte a sul. O primeiro trem bala começou a circular em 2008. E de carona com a velocidade, rapidamente estenderam a malha ferroviária. E na véspera deste feriado nacional de fundação da República Popular da China, o país inaugurou outro trem mais rápido, que cruza o mar e pode atingir 600 km por hora, ligando cidades como Fuzhou e Tiamen. Nós estamos em um dos vagões do trem bala, que chegou a 348 km por hora. E como vocês podem observar, super estável. O trem bala começou a funcionar aqui na China. E atualmente tem a maior extensão de linha ferroviária, com 42 mil quilômetros. E é por meio de outros tipos de trens, os de carga, que deste Porto Ferroviário Internacional de Chongqing, é possível exportar e importar mercadorias com transporte intermodal a outros 465 pontos pelo mundo. Esse centro logístico é considerado o importante canal terrestre marítimo para o Cinturão e Rota. O projeto de investimentos da China, segundo o governo, que envolve mais de 150 países e 30 organizações internacionais. E é daqui que cerca de 70 linhas ferroviárias vão para a Europa. São muitas toneladas de produtos eletrônicos e peças para a fabricação de carro e motocicletas. Está saindo daqui de Chongqing e na China, em direção a dois públicos da Alemanha. Esses porches vieram da Alemanha, enquanto a China exporta os carros elétricos. Flagramos um dos pátios lotado deles. Em abril deste ano, o país atingiu a liderança no mundo em exportação de carros elétricos. Mas agora vem enfrentando uma crise de desemprego entre os jovens. E também uma baixa nas exportações. Chongqing é conhecida por suas belezas naturais. As paisagens entre montanhas e rios chamam a atenção dos milhares de turistas que chegam até aqui. Mas também é dona do maior rio da China, o Yangtze, que transporta milhares de toneladas de cargas para todo o mundo. Chongqing deixa em nosso passaporte muito sobre o que a China pensa e pode oferecer. Música